Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos compridos um pouco abaixo dos ombros, eles são castanhos escuros, tô usando aqui um jaleco branco, por dentro eu tô com uma blusa colorida meio rosa, lilás e amarela e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jônatas. Vamos lá começar agora a nossa aula, vou colocar minha apresentação para vocês. Então vamos lá iniciar nossa aula de ciência do sétimo ano. Primeiro do que tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos com a gente de novo, é um prazer e uma alegria enorme ter vocês aqui, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E vamos iniciar nossos estudos por aqui, né? Quem já foi mais esperto já viu lá no primeiro slide qual é o tema da nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre a diversidade de ecossistemas em nosso planeta. Mas vocês sabem o que é um ecossistema? Vocês estão aí do outro lado e sabem o que é ecossistema? Com certeza vocês já devem ter escutado falar, mas vocês sabem de fato o que é um ecossistema? Quem sabe pode me contar aqui no chat que eu quero saber. Então, antes da gente falar propriamente de ecossistema, a gente primeiro precisa entender uma outra coisa, o que é a ecologia. A ecologia é uma área da ciência em que o termo ecologia significa o seguinte, eco vem de casa, né? Ou ambiente, vem dessa outra língua aí que significa oicos, né? Eco vem de oicos, que significa casa ou ambiente, e logos significa estudo, né? Logia, é estudo. Então, a ecologia, ela é uma ciência que estuda o meio ambiente. Então, por aí a gente já tem uma ideia do que é esse tal desse ecossistema. Então, sendo assim, a gente costuma definir ecossistema como um dos níveis de organização biológica dos seres vivos, que ele é formado pelo conjunto de fatores bióticos, mais os fatores abióticos de um ambiente. Mas vamos compreender melhor o que são essas coisas, né? Ciências, às vezes, parecem palavras tão difíceis, mas vocês vão entender direitinho o que é cada uma dessas coisas. Então, primeiro vamos entender o que são esses fatores bióticos. Então, os fatores bióticos de um ambiente são os seres vivos que fazem parte dele. Coloquei essa imagem aí pra vocês, ó. Então, a gente tem aqui um tigre, a gente tem a borboleta, a gente tem as abelhas, as flores, uma cobra aí, a árvore, a grama. Tudo isso são fatores bióticos, são os seres vivos que fazem parte desse ecossistema. Então, beleza? Lembra aí, o fator biótico são os seres vivos. É só lembrar, ó. A palavra bio, esse termo bio, significa vida. Então, se é fator biótico, são as coisas vivas daquele ambiente. Agora, vamos entender o que são os fatores abióticos. Os fatores abióticos, a gente diz que são os fatores físicos e químicos que fazem parte daquele ambiente natural. Então, a gente pode destacar aí as rochas, que são fatores abióticos. A própria água é um fator abiótico, porque ela não é um ser vivo, ela faz parte do ambiente, mas ela não é um ser vivo. O sol, as nuvens, o céu, o vento, a luminosidade, tudo isso são fatores abióticos que fazem parte daquele ecossistema natural. Só que a gente tem que pensar o seguinte, se, por exemplo, eu pegar uma cadeira e colocar no meio desse ecossistema, eu vou poder classificar essa cadeira como um fator abiótico? Não, porque ela não faz parte do ecossistema natural, ela foi colocada ali. Então, fatores abióticos são as coisas que não são vivas, mas que fazem parte do ambiente natural. Então, a gente não pode botar uma cadeira, um carro, qualquer outro móvel e dizer que é um fator abiótico, porque não é, não faz parte daquele ambiente natural. Tá? Conseguiram entender direitinho? Então, vamos lá prosseguir. Então, a gente define os ecossistemas como conjuntos de fatores bióticos, mais os fatores abióticos daquele ambiente. Esses dois fatores juntos vão formar o que a gente chama de ecossistema. Como eu coloquei aqui, né? O exemplo de fator biótico, a borboletinha, e aqui os exemplos de fatores abióticos, as rochas. Então, quando a gente junta no ambiente fator biótico, mais fator abiótico, a gente tá falando de um ecossistema. E os ecossistemas, gente, eles podem ser classificados em três tipos. A gente tem os ecossistemas que são chamados de terrestres, a gente tem os ecossistemas que são aquáticos, e a gente tem os ecossistemas de transição. Então, temos aí esses três tipos e a gente vai falar sobre cada um deles, porque dentro de cada tipo também existem variações. Não é só um tipo de ambiente de ecossistema terrestre, nem só um tipo de ecossistema aquático. A gente tem algumas variações aí dentro desse mesmo tipo de ambiente. Então, vamos começar falando sobre os ecossistemas terrestres. A gente tem, eu trouxe cinco exemplos pra vocês de ecossistemas terrestres. O primeiro são as florestas. As florestas são exemplos de ecossistemas terrestres. A gente tem também os desertos, como um exemplo de ecossistema terrestre. As montanhas também são exemplos de ecossistemas terrestres. A gente tem as áreas de pastagem como exemplo de ambiente também de ecossistema terrestre. E as pradarias também são outro exemplo de ecossistema terrestre. Cada um desses ecossistemas tem as suas próprias características. O termo mais diferente, eu acho, que tem aí dentro desses ecossistemas terrestres que eu estou apresentando pra vocês hoje, é o termo pradarias, né? O que é uma pradaria? Primeiro, vamos ver a pastagem. A pastagem é aquela que a gente costuma ver, aquela imagem que a gente sempre vê os bois lá no meio daquela pastagem, uma vegetação baixinha. E tem lá os bois, tem algumas árvores, elas não estão predominantes, mas tem algumas árvores. Já a pradaria, ela parece muito com a pastagem. Ela também é uma vegetação muito baixinha, rasteira, e é um campo aberto. Aqui no Brasil, um exemplo de pradaria que a gente tem, está lá mais pra região sul do nosso país, lá pro Pampa Gaúcho. A região que a gente chama, o bioma que a gente chama de Pampa Gaúcho. Então, Pampa Gaúcho é um desses exemplos de pradarias que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, agora vamos falar sobre os ecossistemas aquáticos. Então, dentro dos ecossistemas aquáticos, a gente tem três pra destacar aqui. Os lagos, os rios e os ambientes marinhos. Qual a diferença entre eles? Os lagos, eles são, geralmente, de água parada, né? Uma formação lagunar, acontece no meio de uma cidade, no meio de um ambiente, e eles são a água mais parada. Os rios, não, a gente já tem uma água corrente, que no final vai se encontrar com o mar. E os ambientes marinhos, que são ambientes de água salgada, que são bem diferentes desses outros dois, né? Enquanto os lagos e os rios são ambientes de água doce ou docícolas, a gente tem os ambientes marinhos como sendo ambientes de água salgada. E essa salinidade da água vai interferir muito no tipo de organismo que a gente encontra lá, nos tipos de animais, de algas que a gente encontra nesse ambiente. Agora, tem um tipo de ecossistema que é muito especial, que é o ecossistema de transição. E um exemplo de ecossistema de transição é o manguezal. Vocês já devem ter visto o manguezal. E por que ele é tão diferente? Por que ele é tão especial e recebe esse nome? Porque, na verdade, o manguezal nem é um ecossistema totalmente terrestre, nem é um ecossistema totalmente aquático. Ele tá ali no meio, termo entre os dois. Ele tá nesse ambiente de transição. Ele tem a água lá, tem as características do ambiente aquático, mas também tem as características do ambiente terrestre. Uma característica muito marcante do manguezal é justamente as árvores, né? As plantas que têm essas raízes aqui mais altas, que ficam pra fora e a gente consegue ver. Aqui nesse caso, nesse caso aqui que eu tô mostrando pra vocês, o manguezal tá sem água, né? Mas a gente sabe. Ele geralmente fica ali na transição entre o rio e o mar, né? Nessa região de transição entre o rio e o mar. E quando a maré enche, esse manguezal também se enche. E ele fica ali, o solo de lá é muito rico em nutrientes. E é justamente por ter tantos nutrientes que muitos animais escolhem se reproduzir nesse tipo de ecossistema, tá? Isso é uma característica muito interessante dele. Ele tem um solo argiloso, que é rico em nutrientes, e muitos peixes, caranguejos, migram todos pra lá pra poder se reproduzir, pra que os filhotes tenham mais chances de sobrevivência, porque vai ter mais alimento disponível lá. E como eu já falei pra vocês, cada um desses ecossistemas, eles têm a sua própria característica. Agora, a gente vai ver ainda que existem os ecossistemas naturais e os ecossistemas artificiais. Pra isso, eu trouxe esse vídeo. Eu quero que vocês prestem muita atenção pra vocês conseguirem perceber a diferença entre essas duas classificações dos ecossistemas, tá? Então, vamos lá ver o vídeo. Smile and Learn Hoje vamos aprender o que é um ecossistema, quais são os componentes que o constituem e os diferentes tipos de ecossistemas que podemos encontrar na Terra. Um ecossistema é um conjunto formado por uma comunidade de seres vivos e pelas características físicas do ambiente natural em que vivem. Os ecossistemas são encontrados em diferentes áreas do planeta. Podem ser muito grandes, como o deserto do Saara, na África, ou menores e delimitados, como o Mar Morto. Mas como diferenciamos a extensão de um ecossistema? Cada ecossistema possui uma fauna e uma flora específicas que se adaptaram para conviver com as características e recursos do meio ambiente. As relações entre elas definem o ecossistema e sua extensão. Por isso, existem tantos tipos. Os ecossistemas são compostos pelo biótopo e pela biocenose. Vamos ver o que são. As características físicas do ambiente são chamadas de biótopo. Essas características são componentes não vivos, como o solo, a água, o ar, o vento, a luz e a temperatura. A comunidade biológica que vive nesse ambiente é chamada de biocenose. Ou seja, os seres vivos que habitam esse espaço. Entre os seres vivos que formam as comunidades dos ecossistemas, podemos encontrar micro-organismos, plantas e animais. Podemos diferenciar dois tipos de ecossistemas. Ecossistemas naturais e ecossistemas artificiais. Os ecossistemas naturais são aqueles espaços que se desenvolveram sem intervenção humana. A diversidade em ecossistemas naturais é produzida pelos diferentes climas e recursos que existem em cada um deles. Assim, os animais e plantas de cada ecossistema natural desenvolveram uma série de adaptações ao meio ambiente para viver nele. Por exemplo, os ursos polares são alvos de camuflagem no ambiente do Polo Norte. Se esses meios forem destruídos ou os recursos mudarem, as relações entre os componentes do ecossistema serão alteradas e sua existência poderá ser ameaçada. Dentro dos ecossistemas naturais, podemos distinguir entre terrestre e aquático. Entre os ecossistemas terrestres, encontramos desertos, selvas, florestas, tundras, taigas, pradarias e savanas. Nos ecossistemas aquáticos, eles são diferentes de acordo com o tipo de água. Portanto, encontramos ecossistemas de água doce, como rios ou lagos, e ecossistemas de água salgada, como mares e oceanos. ecossistemas artificiais são aqueles espaços que foram criados por humanos e não podem ser encontrados na natureza, como ecossistemas urbanos, ecossistemas agrícolas, ou ecossistemas agropecuários e ecossistemas de barragens ou de reservatórios. Como você viu, as relações que se estabelecem entre os seres vivos e o meio ambiente são muito importantes para a conservação dos ecossistemas. Ajude a cuidar do meio ambiente para conservar a grande diversidade dos ecossistemas naturais. Então, vamos lá recapitular, gente. Então, ecossistema é formado pelos fatores bióticos, que aí no vídeo vocês viram que ela chamou de biocenose, que são as comunidades biológicas, os seres vivos que estão naquele local, e também pelo biótopo, que são os fatores abióticos, que é o ambiente em si, o que é que ele tem que não é ser vivo, mas faz parte dele. O solo, as rochas, água, umidade, temperatura, tudo isso é fator abiótico. E nesse ecossistema, os fatores bióticos e abióticos, eles interagem, até porque os seres vivos que estão lá, eles precisam dessas características do ambiente. E esses seres vivos acabam... Como os ecossistemas são muito diferentes entre si, os organismos vivos que vivem neles também são muito diferentes entre si, porque eles desenvolvem essas adaptações para que eles consigam sobreviver por mais tempo naquele ambiente. Então, e nós, seres humanos, a gente também faz parte desse ecossistema, a gente está inserido ali. A maioria de nós vive nos ecossistemas que a gente chama de urbanos, né? A gente vive na cidade, a gente não está mais naquele ambiente natural, como os homens primitivos viviam. Então, a gente está aqui num ecossistema que é artificial, é o ecossistema urbano, mas a gente também interage com os ecossistemas naturais. Vamos lá, prosseguir agora. Então, dentro desses ecossistemas, como eu já falei, tem essa interação entre os seres vivos e o ambiente. Então, no meio dessa interação, também há um fluxo de matéria e energia. E a maioria desses casos de fluxo de matéria e energia que ocorrem nos ecossistemas se dão pelo que a gente chama de relações tróficas. E vocês devem estar se perguntando, ó, que palavra difícil, o que é relações tróficas? Então, quando a gente fala de relações tróficas, a gente está falando das relações alimentares, porque todo ser vivo, ele precisa de nutrientes. E a gente obtém esses nutrientes através da nossa alimentação. Então, através dessas relações alimentares que ocorrem nos ecossistemas, é que a gente vê esse fluxo de matéria e energia acontecendo. E quem são essas relações alimentares? Essas relações alimentares são o que a gente chama de teia ou de cadeia alimentar. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso agora. Eu sei que vocês já devem ter visto, mas vamos lá rever um pouquinho mais sobre esses dois tipos de relações tróficas, as cadeias e as teias alimentares. Então, vamos aprender mais aí sobre essas relações alimentares que de cadeia e de teia alimentar, por onde ocorre um fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Então, vamos lá. O que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar, a gente fala que é uma sequência de transferência única de matéria e energia que ocorre nesses ambientes. Isso quer dizer que um organismo, ele vai se alimentando do outro. Mas uma cadeia alimentar, ela tem alguns níveis, né? Primeiro, a gente tem o nível de produtores, que são aqueles organismos que são autótrofos, que não precisam se alimentar de outros seres vivos porque eles têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, como é o caso das plantas. Então, a gente tem a planta como produtor. Aí, a gente tem, logo depois do produtor, um animal, que vai ser o consumidor primário. E esse consumidor primário é aquele animal que a gente chama de herbívoro. Ele se alimenta dessas plantas. Depois, nessa cadeia alimentar, a gente tem um consumidor secundário, que é aquele animal que ele não é herbívoro, ele é carnívoro e vai se alimentar daquele animal anterior, que era o consumidor primário. E na cadeia alimentar, também pode ter o consumidor terciário, pode ter o consumidor quaternário, enfim. Então, tem vários níveis aí de consumidores, mas o que é básico numa cadeia alimentar é que ele é uma sequência com o produtor, consumidor e, por último, os decompositores, que são os fungos e as bactérias. E para que esses decompositores existem? Na verdade, quando o animal, uma planta morre no ambiente, são os decompositores que vão lá e vão desfazer aquele corpo, vão retirar os nutrientes que estavam presentes ali naquele corpo, vão devolver para o solo para que os organismos possam reaproveitar aqueles nutrientes. Porque na natureza nada se perde, toda essa energia acaba voltando para o sistema. Então, cadeia alimenta isso, essa sequência única. Um vai se alimentando do outro. Já na teia, a gente não tem mais essa sequência lógica única. A gente tem vários animais que podem se alimentar de vários outros animais, tem vários animais que são herbívoros, se alimentam do produtor, tem um consumidor primário que pode deixar de ser consumidor, tem um consumidor primário, tem um consumidor secundário, o secundário pode deixar de ser secundário, virar terciário. Então, a cadeia é mais ou menos essa organização aqui que vocês estão vendo. Tem aqui, por exemplo, a tartaruga terrestre, ela vai lá e se alimenta dos produtores. Aí, quem é que vai se alimentar dela? A onça pode ir lá e comer essa tartaruga. Nesse caso, a onça vai ser um consumidor secundário, porque ela vai estar se alimentando daquele consumidor primário. Vamos lá. Agora, quando a onça come, por exemplo, deixa eu ver quem aqui nessa cadeia. quando a onça come, o coelho, ela continua sendo um consumidor secundário, porque o coelho foi lá e se alimentou diretamente das plantas. Vamos pegar esse caso aqui do gavião. O gavião, quando ele se alimenta da andorinha, a andorinha antes já comeu o gafanhoto. Então, o gafanhoto vai ser o consumidor primário, a andorinha que se alimentou desse gafanhoto vai ser o consumidor secundário, e o gavião vai passar a ser o consumidor terciário. Então, a posição dos consumidores dentro de um ateia alimentar, ela muda. Aquele mesmo organismo pode ser primário, pode ser secundário, na verdade, secundário não. Mas aquele que é secundário pode ser terciário, pode ser quaternário. Então, a posição meio que muda aí na ateia alimentar. Não tem mais aquela sequência única como a gente vê na cadeia alimentar. Então, gente, vocês perceberam quanto tudo nos ecossistemas está ali integrado? A gente depende muito desses ecossistemas, do ecossistema natural, embora a gente viva hoje no ambiente urbano, a gente depende muito desses ecossistemas. Seja lá o fotobiótico, a luminosidade, que é essencial para que as plantas realizem fotossíntese e é a partir dessa fotossíntese que a gente vai ter o nosso alimento. A planta vai se reproduzir, se desenvolver, dar frutos para a gente, a gente vai se alimentar ou então vai liberar o oxigênio na atmosfera que a gente precisa tanto para sobreviver. Então, todos os organismos que fazem parte dos ecossistemas, eles dependem, tem essa relação de dependência entre si e é justamente por isso que todos nós devemos fazer a nossa parte e cuidar desse ambiente para que a gente continue a ter esses serviços que são disponibilizados pela natureza para nós. Agora, a gente vai para a parte que eu tenho certeza que vocês aí do outro lado gostam muito que é a hora da atividade. E hoje, eu preparei um first quiz para vocês. Para isso, eu preciso que vocês peguem um lápis, uma caneta, uma folha e anotem as respostas que vocês já sabem como é que funciona, né? Vai aparecer a pergunta aí na tela, vai ter a opção de resposta, verdadeira ou falso. Vocês vão anotar e no final a gente faz a correção, tá bom? Então, corram aí e peguem o material de vocês, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, vocês vão ter aí 30 segundinhos para responder. Os componentes vivos de um ambiente chamamos de fatores abióticos. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Vamos lá. 10 segundos. Acabou o tempo, vamos para a próxima. Podemos definir o ecossistema como conjunto de fatores bióticos e abióticos de um ambiente. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 15 segundos. Vamos para a terceira agora. A temperatura, umidade, rochas e água são exemplos de fatores abióticos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 15 segundos. Vamos para a última agora. Os seres humanos não fazem parte dos ecossistemas. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 20 segundos aí para vocês. Acabou o tempo, vamos lá para a correção agora. Então, pergunta número 1. Os componentes vivos de um ambiente chamamos de fatores abióticos. abióticos. Essa afirmação é falsa, né, gente? Os fatores abióticos são aqueles que não são vivos. São os fatores físicos e químicos ali daquele ambiente. Os fatores bióticos, sim, são os seres vivos. Então, essa afirmação é falsa. Segunda, podemos definir ecossistema como conjunto de fatores bióticos e abióticos de um ambiente? Essa afirmação é verdadeira. É exatamente isso que a gente chama de ecossistema. terceira, a temperatura, a umidade, rochas e a água. São exemplos de fatores abióticos. Essa afirmação também é verdadeira. É justamente isso que é o fator abiótico. São aquelas coisas que não são vivas, mas que fazem parte ali do ambiente também, do ambiente natural. E, por fim, a gente tem os seres vivos, os seres humanos não fazem parte dos ecossistemas. Essa afirmação é falsa. nós estamos dentro do ecossistema, a gente faz parte, a gente é parte integrante. E é justamente por isso que a gente tem que cuidar desse ambiente. Viram quanta coisa legal a gente aprendeu hoje aqui na nossa aula? Então, agora, vamos fazer a nossa parte e cuidar bem desse nosso ambiente, já que é através dele que a gente tem tantos benefícios, né? Por hoje, nós vamos ficar por aqui, mas a gente vai se ver muito em breve na nossa próxima aula. eu vou ficar aqui morrendo saudade de vocês, mas em breve a gente está de volta. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.